Música Bom dia Hoje eu saí cedinho de casa Porque eu tenho um curso Aí eu parei aqui no Burger King pra comer alguma coisa Tomar um café Com essa minha cara toda amassada ainda E esse meu cabelo bem Dorothy E hoje eu vou levar vocês pra conhecerem Como é o meu fim de semana É começo de mês E eu espero que o YouTube não me barre Pela Fergie tá cantando Pedi um café E uma tostada Um pão com queijo presunto Música 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 Saí do curso e tô aqui toda descabelada Porque a gente vai almoçar E hoje tá fazendo muito calor Tirei de todas as minhas capas E é engraçado que aqui Antes do almoço vir Eles dão tipo Um negócio pra você ficar beliscando Vou mostrar pra vocês Olha só O pão que é de lei, né Todo restaurante que você vai Eles dão ou esse pão Ou o pão integral Ou umas tirinhas de tris E nesse daqui Eles deram essa misturinha aqui Que eles chamam de picles Que é bem ácido Tem bastante vinagre Mas tem outros locais Que vem algumas porçõezinhas De guacamole Ou de algum outro molinho Pra você colocar no pão Música Música Chegou E o prato é gigante Olha o prato de Federico E isso é uma batata Que eu vou roubar todas Porque uma batata, gente E a gente comeu todo o negócio aqui Antes de chegar E bora lá Minha avó me ensinou A não comer verdura fora de casa Porque eu não sei como é que morro limpa Porém A gente Desabadece Viemos aqui numa farmácia Porque o Federico Quer comprar um Negócio pro joelho dele É o dia mais quente Desde que eu cheguei Tá fazendo 20 graus E eu tô Morrando de calor Com meus cabelos aqui Se assumindo Isso aqui entra no dente de vocês Ai que gastura Eu não tô acreditando No calor que tá fazendo Nesta cidade Meu Deus Eu tô toda transpirada Eu não posso transpirar Não posso sentir calor Com 20 graus Não posso Não é de mim Mas que ela estou Toda destruída Com o meu panteado Da Dorothy Enfim A gente passou Numa farmácia Mas o senhorzinho Ela disse que não podia gravar Eu ia mostrar a quantidade De maquiagem que tem Porque não é possível Que apague menos No bote Uma ruma de maquiagem Daquela Na apague menos Não é possível Extra, Farma Não sei Porque Vou te contar Tem um espaço Só pra unha Só pra esmalte Outro espaço Pra maquiagem É o sonho Entendeu? É só sonho mesmo Porque o preço aqui É bem caro Enfim Isso é uma coisa Que a gente releva Não pode ter tudo No mesmo tempo E aí A gente passou Numa loja Eu comprei um fone De ouvido Porque O outro eu perdi Mas já que eu comprei Esse é só eu chegar em casa Que eu vou encontrar o outro Vocês vão ver O ruim do outro É que eu botava O fone de ouvido E aí quando eu tirava O negócio ficava Dentro da minha orelha Oh meu Deus Aí eu botei até Super bonde Mas Né? Não funcionou Enfim Seguimos aqui O caminho do calor E na próxima estação A gente desce Para e mostra Aquele velho truque Do braço para fora Da água Com o espaço Terminamos O partido Guerreiro E o importante É competir Porém ganhar É muito bom E a gente veio aqui No macro Porque amanhã É dia de supermercado E Por democracia Voltaram a ir A um supermercado Maiorista De comprar Atacado qualquer E eu queria muito Vim no macro Porque Tem no Brasil Também E os preços Eu podia comparar Só que Como ganhar o outro Eu pedi para vir aqui No macro Só para bisbilhotar Os preços Para saber se está Mais barato Que o outro mesmo E é isso Eu não estou destruída Eu estou destroçada Estou aqui Só no meu iogurte Com granola E meu Deus Eu andei tanto Que meu pé fez Calo Debaixo do dedo Não sei o que diabo é isso De quem caminha muito Não dava para gravar Dentro do macro Mas a gente viu Que tinha muita coisa Que estava bem mais cara Do que o outro supermercado Que eles querem ir Então Amanhã cedinho Começa a tour Do mercantil E eu vou tentar Gravar lá dentro Espero que dê certo Deus me ajude Que eu não seja presa O meu maior medo Depois de ter completado 18 anos A ser presa Por gravar dentro De supermercados Vou buscar um filme No Netflix Decidi dar uma olhadinha No Youtube primeiro Porque eu estou Simplesmente Muito viciada Neste canal Que é O Diva Depression Diva Depression E Enfim Vou assistir aqui Depois eu Não sei o que é que eu posso fazer Acho que eu Paro de dormir Sem escovar os dentes mesmo Mentira Minha meta É escovar os dentes Sempre antes de dormir Agora Mentira Eu já fazia isso Oh meu Deus Eu já fazia Por que que vai ser uma meta Né Não tem nem lógico Enfim Bom dia Terráqueos Acordei com o Dred E são mais ou menos 8h40 da manhã Vou começar este dia Ordenar esta bagunça Depois eu venho aqui Minha nova paixão Ovo com abacate E canchinha Vocês também são desse tipo de pessoa Que esquece de tudo Quando sai de casa Porque eu sou Já estava vendo eu sendo presa Porque não estava com meu documento E não tinha dinheiro para pagar O suborno Né E vamos fazer Estou aqui com o meu lápis Apontado Que eu apontei Para dar soft Para que traga Bons preços E aqui A gente paga pela sacola Então a gente trouxe Algumas eco bags Uma coisa que ajuda muito A você economizar E não se perder Na hora de você fazer compras É fazer lista de mercado Preferencialmente Com a quantidade Então não vou gravar Porque eu tenho medo De levar carão Partiu Compre assim E aí E aí Deu certo Terminou tudo Porém quebrei Um vidro Triste Pensei que ia ter que pagar Mas não precisei Daqui para amanhã Nós sai Vai no senhor Que é a filanda Uma coisa muito comum Dos aniversários Aqui É que eles servem Chilito E aqui É a bebida Típica deles Que é o Ferrer Blanco Tem gosto de charol Outra coisa Muito comum Esse é o Fajó de maisena Depois eu vou mostrar Na receita Depois eu vou mostrar A receita Porque isso é muito fácil De fazer E é muito bom É com doce de leite Pino argentino Argentino E é só É o melhor É o melhor É o melhor É o melhor Basta ser É muito rico Tchau Chegamos em casa Desolvamos as coisas Mas agora eu vou dormir Porque Não tenho força suficiente Para mostrar Toda essa bagunça E principalmente Guardar toda ela Então Dez minutinhos do sono E a gente volta Porque é isso aqui Não é do senhor Deus Jesus Não é Então como está fazendo Um canozinho Vim aqui para fora Armei minha rede E vamos encostar aqui Por um tempinho Bom dia Eu simplesmente Capotei ontem O Federico Já organizou Todas as coisas Mas eu vou mostrar Para vocês As principais Mais importantes As minhas Dicas de cozinha E bom Agora eu vou tomar Meu café Uma coisa que eu estou Tentando seguir Nessa semana É de A primeira coisa Que eu faço Pela manhã Não é pegar o celular Então eu tento Ir ao banheiro Tomar meus dentes Lavar meu rosto Faço meu café E só depois Eu pego no telefone E a minha água Já está fervendo Então Eu vou lá Aqui a gente Sempre usa Esses cafés Instantâneos Dessa marca aqui De suave e espumoso Mas tem outras marcas Também Olha Eu vou aqui E aí Tem outras marcas Também Que Dá o mesmo efeito Como é que eles fazem A gente troca café Com açúcar Bota um pouquinho D'água E faz aquela Gararobazinha Que a gente fazia Com Nescau E o que Mermen Sai E leite em pó E aí Mistura Assim Fica uma Gosminha Mesmo E aí Só depois Adiciona A quantidade De água Que quer E aí Ele fica Com essa espuminha Eu não sei Ainda fazer muito bem Porque eu não tenho Muita paciência De estar batendo Mas fica assim E fica mais cremoso Sei lá Pra mim tem diferença não Eu adoro que a torradeira Daqui Desfruta Nas torradas Nessa daqui Eu coloquei Essa geleia de morango Que a irmã dela Foi a que eu quebrei Lá no Supermercado Ficou o chão Todo cagado Mas Eu não precisei pagar Isso que é o bom Nessa daqui Eu vou colocar Um pouco de requeijão Com ovo Porque eu sou Viciada em ovo E eu não Tomo café da manhã Sem ovo Dei uma organizadinha Aqui por cima E agora Vou mostrar Uma diquinha Pra vocês Então a gente Comprou esse queijo Aqui Lá no supermercado São 4 quilos De queijo Mas a gente Fez essa loucura Porque aqui É impressionante Se eu compro uma coisa Esse mês Mês que vem Com certeza Já aumentou Duas ou três vezes O valor Que era Então a gente Decidiu às vezes Comprar mais coisas Num mês Acumular Pra que no outro mês A gente não tenha Essa surpresa E agora Vou mostrar pra vocês Porque se eu guardo Dessa maneira Aqui na geladeira Em duas semanas O queijo Já está todo verde Então Eu separo Em pedaços E eu friso Coloco no refrigerador Deixo ele aí Congelado E sempre que eu quero Quando o queijo Da parte da geladeira Termina Eu pego um Da parte do freezer E coloco em cima E não muda o gosto Não fica aguado Não fica ruim E essa é a forma Com que a gente Está conseguindo Economizar mais No queijo Então eu vou mostrar Pra vocês Como é que eu Preparo Essa parte Da minha vida Então pra isso Eu vou usar Esses separadores Aqui Que eu acho Que você encontra Nessas casas De artigo De aniversário E uma facona Cortei toda Uma metade Do queijão Que estava aqui E deu 11 porções Então pra 11 semanas Mais ou menos Eu tenho essa quantidade De queijo Bom E assim Ficaram os queijos Fica bem organizado Então eu só tiro Um E coloco Lá Na geladeira De novidade Mesmo De coisa diferente Que a gente comprou Aqui foi só Essa tábua Pra cortar Legumes Que ela É Tá assim Retinha Aí ela meio que Dobra Sabe Assim Pra você despejar Na panela Porque eu Meu amor Se eu puder Despejar No chão Eu despejo Não tem essa De acertar Na panela não Porque não é comigo Tanto pra encher Garrafa de água Ai mamãe Nos primeiros meses Foram bem complicados Era melhor nem encher Era melhor tomar Do botijão de água mesmo Porque Era mais água no chão Do que água na garrafa Bom E o que eu vou fazer agora É uma lista Das coisas Que eu tenho que fazer hoje Hoje No meu cronograma capilar É dia de nutrição Então eu vou Nutrir meu cabelo Eu vou usar Esse azeite aqui Que é Azeite de oliva Extra virgem Mesmo Que eu uso na cozinha Ainda estou aqui Pleníssima Com meu azeite De Oliva No cabelo E agora Eu vou agitar Um pouquinho São exatamente 10h24 da noite Eu acabei De editar o vídeo Eu não pensei Que fosse demorar Tanto Como vocês podem ver Meu cabelo ainda está Bem oleoso Por quê? Porque eu não tomei banho Ainda não deu tempo Mas o de hoje Foi lindo Então das 10 coisas Que eu me propus A fazer Na lista Eu fiz 7 Só faltou fazer as unhas 10 minutos de leitura E fazer a capa do vídeo Vou tentar ainda Ler Hoje Mas agora Minha prioridade É tomar banho Fazer uma pipoca E assistir Netflix Muito obrigada Por ter acompanhado Meu final de semana Eu acredito Que deve ter ficado Um vídeo De 47 mil horas Mas é isso aí Gente É um vlog assim Eu tive um final de semana Muito bom Eu amei Muito obrigada A Deus Por ter permitido Que nesta cidade Fizesse tanto calor Como fez Nunca pensei Que fosse transpirar Com 20 graus Nunca pensei Mas enfim Um beijo gente A gente se vê Nos próximos vídeos Tchau